com 14 milímetros de diâmetro médio, ou quando a taxa de estradiol atinge um nível acima de 200 picogramas por ml. Então, isso é o que é tradicionalmente estudado, aplicado em vários centros que se preconiza o agonista, protocolo curto e longo, mas independente da droga e da forma, protocolo escolhido, a gente barra nessas desvantagens. São medicamentos que necessitam de uma boa orientação pela paciente por causa da manipulação deles do preparo. Jéssica, está travando o seu áudio. São medicamentos de áudio. Está travando o seu áudio. Só um instantinho. Jéssica, deu uma pequena travada quando você estava terminando falando dos antagonistas e aí travou tudo. A gente não ouviu nada. Por favor, só para você repetir. Acabei de ver aqui uma chamada no meu computador conexão instável. Vamos ver. Até aqui, a gente estava indo bem? Quando você terminou de explicar como você usa um antagonista, aí travou. Tá. Então, vamos lá. Então, retomando. Esses são os protocolos, né? Mas, independente do protocolo e da droga utilizada, a gente esbarra nessas desvantagens, que são a necessidade de compreensão do preparo dessas medicações pela paciente. São medicamentos injetáveis, o que às vezes pode ser um desconforto para a paciente. E são todos de alto custo. Claro que varia o preço de cada um em cada país, mas, de uma forma geral, são medicamentos de alto custo. Por essas desvantagens, há algum tempo já se vem pensando em alternativas e a progesterona é uma alternativa conhecida por bloquear o pico de LH pela sua fisiologia. Então, na fase lútea do ciclo menstrual, a gente tem o feedback negativo da progesterona sobre o FSH e o LH. Então, pela fisiologia da progesterona, a gente entende o potencial dela. Também, ela é conhecida na utilização da contracepção. Então, a gente tem bastante opção de progesterona no mercado, em comprimido, fornecendo essa fisiologia oral mais cômoda para pacientes. E o custo desse medicamento é mais baixo. Entretanto, a utilização dele em ciclos de estimulação ovariana para reprodução assistida, traz a desvantagem de alterar a receptividade endometrial, o que impossibilita a transferência fresca e, assim, podendo gerar um outro tipo de custo. Pensando na progesterona, então, em 2015, esse grupo chinês do Kuang Yerou trouxe um artigo, foi o primeiro artigo publicado, realmente comparando uma progesterona com o protocolo tradicional, que nesse caso foi com o agonista, em protocolo curto. E para entender como é que a progesterona vai se comportar durante a estimulação ovariana, sendo utilizada para bloqueio picofisado. Então, foi uma cor de prospectiva, controlada, com 300 pacientes. 150 pacientes foram alocadas para usar a medroxiprogesterona nessa dosagem de 10 miligramas. E 150 pacientes foram alocadas para utilizar o protocolo curto com agonista, que nesse caso foi a triptorrelina. Durante o estudo foram avaliadas as dosagens hormonais, a quantidade de óxido captado, a quantidade de óxidos maduros, a taxa de implantação, gestação clínica e nascido vivo. A supressão de LH foi persistente em ambos os braços do estudo. O número de óxidos, a taxa de implantação e gestação clínica, assim como de nascido vivo, foi semelhante entre os grupos. A única diferença que perceberam foi que houve o maior consumo das gonadotrofinas pelo grupo que utilizou a progesterona como bloqueio. A progesterona foi utilizada como se fosse um protocolo curto, ou seja, começando no segundo dia junto com a gonadotrofina. Só que, claro, a droga GNRH agonista em protocolo curto, ou seja, iniciando junto com a gonadotrofina, ele tem um efeito flerol, ou seja, ele funciona de forma análoga ao FSH e isso justifica o porquê dele, desse protocolo, economizar um pouco a quantidade de gonadotrofina quando comparar e que declarar relationship as earnestinhas são disciplinadas ao FSH. Para o uso do corpo, o uso do corpo, Parou? Gente, só um minutinho que a doutora caiu, ela já está voltando, tá? Fui bem, se arrepiou. Fui bem, se arrepiou. Fui bem, se arrepiou. Fui bem, se arrepiou. E acho que isso daqui a pouco vai dar uma publicação interessante, porque, pelo que a doutora vai falar hoje aí, mas as drogas mais usadas é o MPA e o do Faston, né? Então, acho que a gente vai ter muita coisa boa para falar. Posso falar? É Esther, de Belo Horizonte. Eu tenho usado nas pacientes que são de preservação de fertilidade e eu não tenho nada. Achei um ciclo que ficou bom. A minha experiência foi muito boa com o do Faston. Eu uso do Faston 10mg de 12 em 12, entrando como se fosse entrar com antagonista, assim, a partir do... quando o folículo está acima de 13, 14. Não tive nenhuma ovulação precoce, a maturação foi boa, tudo tranquilo. A gente vai levantar, a gente provavelmente aí deve ter feito uns 400 a 500 casos já com o progestágio, né? Porque foi meio ano já, nosso ano passado a gente fez 790 ciclos, né? Então, ovulação, pico endógeno, ovulação prematura, eu não tive nenhuma. E o desogestrel tem uma vantagem, né? Que é uma aplicação diária única, realmente suprime muito o LH. Normalmente o LH está abaixo de zero, está abaixo de um sempre no último dia do estímulo. A gente dosa dia zero, dia cinco, dia seis e no dia do trigger. LH, estradiol e progesterol. Começando quando com o progesterol? A gente começa junto com a estimulação. Começou o indutor, começa o Serazet. Inclusive, todos os casos da EggBank que a gente faz aqui, são todos com o Serazet. Mas começando nisso, não no momento do setor títulos? Não, não. Fazendo não, é um protocolo flexível, não. Começou o estímulo, começa a progesterol. Eu acho que está cedo ainda. A gente conversou isso muito com... Quem sugeriu o Serazet para a gente foi o Samuel, lá do IVE, de Portugal. Ele falou muito da medroxiprosoterona, mas ela não está mais no Brasil comercialmente. O Dufastol, eu acho que o único inconveniente é a questão de ser dois comprimidos por dia. Eu acho que tudo que a gente puder simplificar no tratamento, diminuir a margem de erro do paciente, é bastante interessante. E os resultados, justamente, a gente começou a transferir a embrião no segundo semestre. Quem teve a oportunidade de ver a apresentação terça-feira, os resultados de 2020 foram equivalentes aos de 2019, entendeu? A gente já tem aí, eu acho, uma boa margem de segurança para a gente pensar na droga no Serazet. E em paciente de duas TIM, a gente usa também em fase lútea. Então, quer dizer, uma caixa é suficiente para paciente. Doutora, já consegue voltar? Deixa eu só ver se ela consegue voltar. Consigo, está me ouvindo? Só para aproveitar o assunto do Serazet, nessa revisão, quem traz o desogestel, não são muitos estudos, é o Colisos, com estudos de 2019, com doadoras também. Mas retoma aí do aumento do consumo de FSH no grupo de estudo, e aí você pode seguir. Tá certo. Então, bom, os outros resultados estavam sendo comparáveis, né? Entre o grupo da progesterona e o grupo com protocolo tradicional, porém, com esse maior consumo de FSH no braço da progesterona. Esse foi o primeiro estudo, então, publicado. Bom, o que o nosso estudo, o estudo que a gente trouxe para a discussão hoje, quer tentar responder. Se é realmente a utilização da progesterona vai ser eficaz para a estimulação ovariana, se pode ter algum impacto negativo no potencial embrionário, e se são realmente custo-efetivas. Bom, falando um pouquinho dos materiais e métodos dessa revisão, eles buscaram nas bases COCREN, COPMED, Web of Science e Scopus, com essas palavras-chave combinadas, progesterona, tratamento de reprodução assistida, análogos GNRH e estimulação ovariana. Em várias combinações, os artigos selecionados, originais ou revisões, teriam que ser publicados em inglês até abril de 2020 para entrar na seleção. As variáveis dicotômicas vão ser apresentadas em risco relativo, com seu intervalo de confiança, e as variáveis contínuas vão ser apresentadas como diferença média com seu intervalo de confiança. Então, por exemplo, a dose que eu comentei e a duração do estímulo, que é uma coisa que a doutora trouxe, vai ser apresentada como a diferença média. Para avaliação da qualidade dessas evidências disponíveis, foi utilizado o sistema GRADE de avaliação. Vai ficar um pouquinho pequenininho esse fluxograma, mas só para ter uma ideia de quantos estudos foram encontrados. Dos 398 iniciais, dos abstracts iniciais, 55 foram excluídos por tarim duplicata. Dos 343 restantes, 316 foram excluídos pela leitura do título ou pela leitura completa do abstract. Dos 27 restantes, 5 foram excluídos quando foi realizada a leitura completa. Dois autores separados foram realizar essa pesquisa e um terceiro fazia a revisão. Ficaram, então, na inclusão, 22 estudos, sendo 10 comparando o uso do antagonista com a progesterona, 6 comparando agonistas com a progesterona, incluindo estudos com protocolo longo e protocolo curto, 4 comparando tipos de progesterona diferentes, ou seja, entre elas, não com o protocolo tradicional, e 2 comparando diferentes doses. Na verdade, esses dois são braços do estudo com progesterona. Bom, para começar a discussão, a gente vai comparar a progesterona com os antagonistas de GNRH. Vai ficar bem pequenininho, mas para manter o visual do diamante, eu deixei aqui. Primeiro, falando dos desfejos relativos à resposta ao estímulo ovariano. Nessa primeira parte aqui, está falando da duração do estímulo. Aqui, da dose de gonadotrofina consumida. Nessa parte, o número de ósseos captados. E na última, o número de ósseos maduros. Certo? Então, a gente está vendo que o diamante estendendo para a progesterona, tanto na duração... Gente, desligar por gentileza. Tem gente com o microfone aberto. Pode ir, doutora? Tá. Compilando todos os estudos, a gente vê uma maior tendência de consumo de dias e consumo de gonadotrofina maior para o grupo da progesterona. Maior na progesterona do que com os antagonistas. O número de ósseos e o número de ósseos maduros muito próximo ao zero, ou seja, uma diferença média muito discreta. De uma forma geral, os resultados são semelhantes para todos esses desfechos. Comparando com uma análise sensível, separando os tipos de estudos, ou seja, avaliando separadamente os ensaios clínicos randomizados, separando o tipo de perfil de paciente e separando o tipo de progesterona. E também, uma coisa que vocês estavam já levantando aí na dúvida, separando os estudos que utilizaram o protocolo fixo com progesterona, que inicia no segundo dia, em relação ao protocolo flexível com progesterona, mais ou menos como a gente utiliza com o antagonista, os resultados também foram semelhantes para todos os desfechos, mesmo quando a análise foi feita separando o tipo de progesterona, ou o tipo de paciente. Bom, o que eles levantaram nessa revisão? A cada avaliação de dados, eles fizeram algumas considerações. Por exemplo, os diferentes desenhos de estudo com diferentes tipos de pacientes, por exemplo, alguns estudos utilizaram pacientes de baixa reserva, outros estudos utilizaram normas respondedoras, outros com pacientes com bom potencial de resposta, que são as doadoras e as SOP. diferentes protocolos utilizados, diferentes progesterônios, mesmo sendo feitos em países diferentes, com etnias diferentes, em centros de tratamento diferentes, os resultados foram semelhantes. Isso aponta para uma evidência de alta qualidade para esses desfechos, que apesar de todas essas diferenças, os resultados foram semelhantes. Agora, vendo um pouquinho os desfechos relativos à transferência embrionária, quais são? Cada estudo vai trazer um tipo de desfecho, por isso que são tantos aqui nessa tabelinha. Tem nascido vivo por paciente em um estudo apenas, nascido vivo por transferência embrionária, nascido vivo ou gestação em curso por transferência, sendo uma separação aqui nessa parte para receptoras, ou seja, não são para os próprios órgãos, gestação clínica por transferência, gestação clínica por receptora, por transferência em receptoras, perdas gestacionais, gestação múltipla e gestação múltipla em receptoras. Deixa eu botar para cá. Eu mesma estou conseguindo ver. De uma forma geral, o diamantezinho tende para o agonista nas receptoras, enquanto que tende para a progesterona nos ciclos autóctones. Mas, de uma forma geral, todos cruzam o zero, então os resultados são semelhantes para a transferência embrionária. O que é que não está passando? Bom, o que é que eles levantam como considerações para avaliação desses dados que foram compilados? Falta dados sobre gestação ou nascido vivo por ciclo iniciado. Há uma baixa qualidade dos ensaios clínicos randomizados com as transferências na própria paciente, a paciente que fez a coleta com a transferência. E tem ensaio clínico randomizado com receptoras também. Esses dados estão sendo misturados. Por isso, eles classificaram esses desfechos como evidência de baixa qualidade. Comparando agora a progesterona com os agonistas de GNRH, os desfechos relativos à estimulação ovariana, a gente vai ter um pouco mais de economia para os agonistas. Então, a gente tem menos dias e menos dose no grupo de agonista em relação à progesterona. Então, aqui a progesterona já está consumindo um pouco mais de dias e de duração. E o número de ósseos recuperados e de maduros está muito semelhante. Inclusive, o de maduros é igual. Não tem diferença entre a progesterona e o grupo que está utilizando agonista. Bom, separando essa avaliação em relação à progesterona com o protocolo longo e o protocolo curto, dois estudos utilizaram o protocolo longo. E quando compara com a progesterona, a duração do estímulo média tende a ser menor para a progesterona. E a dose de gonadotrofina também existe uma economia para a progesterona. O número de ósseos recuperados e o número de maduros muito semelhante. Menor duração e menor dose de gonadotrofina para o braço da progesterona. Agora, quando utiliza, para comparação, os quatro estudos que utilizaram o protocolo curto, a gente tem uma duração do estímulo maior da progesterona em relação ao agonista curto e uma maior dose de gonadotrofina consumida nesse grupo de progesterona. O número de ósseos recuperados e o número de maduros também muito semelhante, cruzando zero. Em relação ao desfecho de transferência embrionária, taxa de nascido vivo por transferência embrionária, taxa de nascido vivo ou gestação em curso, taxa de gestação clínica, taxa de gestação múltipla e de abortamento, um risco relativo muito, a diferença muito pequena, a maioria cruzando um, mostrando que os resultados são semelhantes entre os dois grupos. Eles também separaram agora para uma análise sensível, considerando só o protocolo curto, naqueles quatro estudos com 1.045 transferências, perceberam um risco relativo maior para a progesterona, ou seja, como se tivesse uma maior chance, uma maior taxa de gestação clínica por transferência no grupo da progesterona. E o mesmo aconteceu quando separou o perfil da paciente. Então, as pacientes SOPs, quando analisadas de forma separadamente, apresentavam uma taxa de gestação clínica maior no braço da progesterona em relação ao protocolo tradicional. mas, quando utilizava para comparação, protocolo longo em relação à progesterona, outros status de reserva ovariana e diferentes estudos, ou comparando separadamente as diferentes progesteronas, os resultados foram semelhantes. Entre o grupo que usava a progesterona e o protocolo longo, por exemplo, e entre as progesteronas diferentes. O que eles levantaram de consideração para analisar esses dados apresentados é que a maior duração e o maior consumo de FSH para a progesterona tem uma evidência mais considerável, tem maiores taxas de gestação clínica por transferência embrionária, porém, como todos os estudos foram feitos no mesmo centro de tratamento em Xangai. O tipo de perfil de paciente norma respondedor OSOP com uma diferença absoluta muito discreta, a evidência foi classificada como de baixa qualidade para esses resultados. Agora, entrando nos estudos que vão comparar as diferentes progesteronas. Primeiro, a medroxiprogesterona versus a de hidrogesterona, como o doutor Marcelo falou, são as progesteronas mais utilizadas fora, tá? Comparando uma com a outra, a gente tem uma média de duração, uma média de dose de granotrofina consumida, número de ossos recuperados, número de maduros muito semelhante, tá? Aqui, uma leve tendência para o maior consumo de granotrofina com a medroxiprogesterona. sugerindo que talvez o bloqueio dela pudesse ser um pouco maior. A taxa de gestação clínica, abortamento e gestação múltipla muito semelhante, cruzando 1, tá? Aqui, nesse estudo, a taxa de abortamento parece estar tendendo um pouco mais com a medroxiprogesterona, mas de uma forma geral, os resultados são semelhantes. Dois estudos vão comparar a medroxiprogesterona com a micronizada, então até trouxe a foto aqui da progesterona, a medroxiprogesterona que tinha no Brasil, que é a Provera, e o nosso conhecido Trogestan, que nos estudos é utilizado de forma oral, tá? A duração do estímulo, a dose de granotrofina e o número de ossos é muito semelhante entre as duas progesteronas. E os desfechos relativos à transferência embrionária também muito semelhantes, sempre aí cruzando 0. usando 1. Outros dois estudos vão comparar a de indrogesterona com a micronizada, também vão chegar a resultados semelhantes, tanto na duração do estímulo, quanto na dose, quanto no número de ossos. Uma coisa que eles quiseram ressaltar é que não houve diferença sobre os níveis de LH quando eles faziam essa aferição, todas as pacientes conseguiram permanecer com bloqueio durante o ciclo, tanto com o dihidro quanto com a micronizada. Os desfechos relativos à transferência embrionária também semelhantes. No final desses dados, eles sempre levantam considerações, então os resultados são semelhantes entre as progesteronas, a medrox e a dihidro, entre a medrox, progesterona e a micronizada, e entre a dihidro e a micronizada. Lembra que eu comentei que a medrox, progesterona parecia estar exercendo um efeito de bloqueio um pouco maior por conta da dose da gonotrofina? Então, eles levantaram isso também, porque avaliando separadamente os dois estudos de medrox, progesterona versus dihidro, percebeu-se sim o maior consumo de FSH, mas esses estudos também tinham problemas no desenho, na randomização, então não se sabe bem se é o efeito da medrox, progesterona ou se outros vieses que poderiam estar sendo considerados aí. Todos os estudos foram feitos na China, todos inclusive no mesmo centro de Xangai, em Seto 1, acho que também foi na China, e as pacientes estudadas de uma forma geral são normorespondedoras ou hiper, que são as pacientes sólidas. O desenho do estudo também tem alguns complicadores e por isso eles classificam a evidência de baixa qualidade para esses desfechos. Entrando agora nas diferentes doses de progesterona, a gente tem pouquinhos estudos, então dentro daquele braço das diferentes progesteronas saiu um braço sobre diferentes doses. Então, o Dongerol em 2017 compara 10mg por dia com 4mg por dia de medroxiprogesterona e Zoerol em 2017 compara 100mg por dia com 200mg de micronizada, lembrando que sempre oral. Todas as pacientes avaliadas até aqui são pacientes com reserva ovariana normal, o perfil hormonal foi acessado, a proporção de pacientes com supressão expressiva de LH, que é quando o LH fica abaixo de 1.2 e os desfechos que eu já comentei de estímulo ovariano e de transferência embrionária foram avaliados. E os resultados foram semelhantes, mesmo com doses diferentes. O que eles trazem de considerações para a gente pensar nesses resultados é o nível de supressão de LH com taxas de transferência embrionária semelhantes. Problematizando esses resultados tem a questão de ser do mesmo centro, isso pode ser um viés, o fato de ser paciente normorrespondedora e o desenho do estudo também. isso trazendo como evidência ou trazendo como classificação de baixa qualidade para esse nível de evidência. Isso tudo que eu falei até agora foi para responder a primeira pergunta que eu trouxe lá no início sobre a eficácia da progesterona. Agora tentando responder a segunda pergunta do estudo sobre qualidade potencial embrionário. como todos esses dados de transferência embrionária foram classificados como evidência de baixa qualidade ainda tem essa preocupação sobre um potencial embrionário. Em 2016 com o Rungerol e em 2017 com o Vanierol a progesterona elevada no dia do trigger foi associada a uma menor taxa de blastocisto e por isso essa preocupação e essa pergunta. Porém nessa revisão o Lamarca traz o estudo dele de 2020 uma taxa de euploides por ósseo captado semelhante entre os grupos entre o grupo de estudo com progesterona e o grupo tradicional com antagonista também o Lamarca nessa mesma revisão traz que o número de euploides por paciente é semelhante entre os braços estudados progesterona versus antagonista com um número médio de dois euploides por paciente e um outro estudo de Chirol de 2020 também super recente traz os desfechos da primeira transferência dessas pacientes submetidas à estimulação ovariana e pega resultados semelhantes entre esses protocolos do grupo de estudo progesterona e o grupo tradicional que no caso utilizou o protocolo longo com GNRH então assim de qualidade potencial embrionário a gente não não vai ter muito dado foi só esses estudos trazendo um pouco mais de consistência um pouco mais de tranquilidade para a parte de custo efetividade que é a terceira e última pergunta que a revisão quer responder eu não trouxe tabelinhas não tinha tabela com comparação mas um dos estudos compilados para a revisão foi esse de Ivan Zero de 2019 que traz o protocolo com progesterona sendo menos custo efetivo do que os análogos de GNRH mas esses estudos foram feitos em ciclos terminados a fresco então como a progesterona demanda um congelamento com esse custo do congelamento o custo da gonadotrofina que acaba sendo um custo maior que dura mais e tem mais doses de gonadotrofina utilizada o custo também da monitorização do ciclo da transferência embrionária posterior quando vai descongelar o custo do descongelamento e ele até inclui o custo de transporte desse embrião então esses custos são compilados juntos fazendo com que o protocolo para progesterona seja menos custo efetivo além de custos indiretos como horas de tratamento investidas por pacientes mas quando a gente considera o frisol previamente planejado por exemplo pacientes doadoras pacientes que vão fazer o PGTA pacientes que já sabidamente vão ter um hiperestímulo enfim se você planeja o ciclo dela para ser frisol o braço da progesterona vai ser mais custo efetivo comparando com o antagonista então se você vai fazer um ciclo com progesterona para frisol e vai fazer um ciclo com antagonista para frisol aí sim a progesterona vai ser mais custo efetivo chegando aqui nas considerações finais eu tive que correr um pouquinho com todos os meus problemas técnicos mas enfim no geral o que o estudo traz é que a duração do ciclo a dose do estímulo e o resultado que é o número de ósidos e ósidos maduros é bem semelhante entre o grupo de estudo e o tradicional a progesterona versus o protocolo longo costuma economizar a gonadotrofina e isso com uma significância estatística mas em relação ao protocolo curto que é quando tem o flat up o consumo vai ser maior de gonadotrofina e a duração também costuma ser maior da progesterona em relação a esse protocolo no geral mais uma vez as taxas para desfechos de transferência embrionária são muito semelhantes tirando aquele adendo que ele fez que aumenta a taxa de gestação clínica por transferência nos grupos de pacientes SOP e no grupo que usou progesterona versus o protocolo curto de agonista o potencial embrionário pelo que o Lamarca traz cheiro também parece ser semelhante entre os grupos estudados e quando esse ciclo é planejadamente frisol a progesterona parece sim ser mais custo efetivo perspectivas futuras a gente percebeu pelas evidências de baixa qualidade os recortes dos estudos que há uma necessidade de estudos mais bem desenhados de ensaios clínicos randomizados de preferência sendo feitos em centros de tratamentos diferentes em países diferentes para tentar tirar o viés da etnia principalmente para os desfechos de transferência embrionária de gestação outras vias devem ser buscadas também analisadas como a vaginal a transdérmica isso até agora ainda não foi levantado o protocolo curto que é o protocolo flexível com a progesterona também tem poucos estudos isso pode ser uma perspectiva futura avaliando melhor essa progesterona começando no sexto dia da gonodotrofina ou do ciclo a satisfação da paciente não foi acessada em nenhum desses estudos a gente pensa que é melhor o oral mas de fato a satisfação não foi acessada o custo analisado de acordo com a moeda local porque o que a gente tem aqui até agora foi de acordo com a moeda dos Estados Unidos e os custos de tratamento lá e um pouco mais de desfechos obstétricos e neonatais para os próximos estudos porque até agora foram poucos que trouxeram esses desfechos obstétricos e neonatais obrigada gente pela paciência com todos os problemas técnicos a correria agora no final da apresentação é uma apresentação bastante longa com bastante consideração no meio de cada análise e pode ter ficado um pouco confuso mas de qualquer forma obrigada pelo espaço pela atenção parabéns doutora foi muito 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 bem se estava nervosa não transpareceu Selma você quer continuar o debate? vamos então assim numa das comparadas voltando o tema que você e a Ló estavam conversando sobre o tempo uma das coisas que ela colocou no trabalho é que quando comparou com agonista teve um consumo maior de FSH agora o que é interessante quando a gente começou a usar antagonista muitos anos atrás e a gente comparou a gente viu que o agonista protocolo longo gastava-se mais gonadotrofina do que o antagonista foi concluído lá atrás agora quando ele comparou me corrija se eu estiver errado foi o que eu entendi aqui quando eles compararam antagonista versus progesterona não fez diferença do consumo de FSH quando eles compararam protocolo longo com a progesterona a progesterona gastou mais é isso? ele gastou mais quando foi protocolo curto com análogo na verdade o protocolo longo foi semelhante talvez seja por isso porque a Lau usa muito protocolo curto com análogo aí ela foi fazer com progesterona e ela viu que realmente é mais longo e está gastando mais é possível é possível o protocolo curto realmente é muito mais rápido que qualquer outra coisa normalmente paciente com oito dias do oitavo dia do shim ela está pronta para o triga com antagonista não faz diferença com protocolo longo não faz diferença e com flare-up gasta mais progesterona o protocolo longo consumiu mais de gonadotrofina do que com progesterona com antagonista ficou progesterona igual e o protocolo curto menos consumo de medicamento em relação a progesterona eu entendi errado então bate com o que a Lau está vendo sim é porque eu estou falando do protocolo com antagonista é porque a gente não usa flare-up nem protocolo longo sei lá quantos anos a gente não faz isso mas agora faz sentido o comentário da Lau sim eu tenho uma pergunta que é muito boba uma curiosidade muito boa eles mencionam se eles usaram trigger com hcg com agonista ou com os dois então vai variar de acordo com o estudo alguns eu entrei no artigo original isso é uma revisão então alguns estudos utilizaram o dual trigger alguns estudos utilizaram só o hcg mas agora de cabeça eu nem vou saber mas o selmo se não me engano teve uma meta-análise do Lamarca da rbm online que apresentou foi doutora foi doutora Bia no qual não em pacientes que a gente queira fazer trigger só com análogo não há diferença não tem contra-indicação vai funcionar igualzinho e o que a gente está vendo aqui na prática selmo que eu já comentei é que LH no último dia do estímulo abaixo de 1 é muito frequente sabe e em pacientes de risco a gente faz trigger só com análogo risco de hiperestímulo 15 ou mais folículos é trigger só com análogo e a gente não transfere embrião fresco mesmo com progesterona mesmo não imagina que se a gente tem um planejamento de transferência de embrião fresco eu não faço antagonista mas tem mais do que 15 folículos a gente não dá hcg de jeito nenhum está no nosso pop aqui lembra que a gente teve um hiperestímulo gravíssimo com 13 óvulos aspirados né o paciente ficou 60 dias internado então depois disso a gente a gente sabe quem tem tem medo a gente passou a ter um pouco mais cauteloso sabe maravilha adorei sua apresentação foi bem muito bem mesmo muito bonito sabe alguém Jéssica Oi um projeto de pesquisa montar montar um projeto de pesquisa com tudo que você tem de material para transformar isso entrar com isso numa um comitê de ética para fazer uma solicitação para fazer um projeto um estudo prospectivo comparando usando essa experiência do Marcelo de usar o Serazete já que você falou que um precisa de mais estudos com o Serazete e dois você também falou que tem que ter estudos fora da China né você foi elegante e não falou isso mas é fora da China que você quer dizer dá para usar essa experiência que o Marcelo está falando mas se a gente montar um projeto de pesquisa passar num comitê de ética facilita a publicação demais 400 ciclos putz vamos fazer isso vamos eu te mando um modelo depois eu pego você me manda o seu e-mail eu te mando um modelo o que é um projeto de pesquisa com o que você tem você vai gastar um dia ou dois para montar esse projeto eu te ajudo claro mas para montar esse projeto vamos fazer multicêntrico vamos fazer multicêntrico claro vamos vamos mas a história do Serazete é bastante interessante Selmo inclusive o o Samuel na época falou olha vou adorar participar da publicação com vocês porque ele que deu a sugestão qual o projeto qual o projeto enfim a gente discutiu e ele que fez a sugestão do Serazete entendeu e lembrar também a apresentação do Ivi a apresentação do oral do Ivi no Wesley comparando em doadores de óvulo 300 pacientes divididos em dois grupos comparando antagonista versus medroxiprosisterona qualidade de blastocisto número de blastocisto média de M2 foi idêntico o estudo não foi a taxa de taxa de gravidez clínica foi semelhante nos grupos mas o estudo não tinha potência para avaliar a diferença de gestação clínica mas em termos de qualidade embrionária foi a mesma MPA versus antagonista e a satisfação da paciente que usou a prostosterona foi significativamente maior em relação a um grupo que usou o antagonista que tomou mais picada interessante esse estudo Ivi é muito legal daqui a pouco vai estar publicado e interessante falar do Brasil agora que a gente está pensando em montar o nosso estudo é que em termos de etnia a gente é quase que um pedacinho do mundo uma boa representação a gente não tem muito somos chineses somos caucasianos nós somos muito misturados então o estudo publicado em brasileiras realmente tem um peso interessante justificativa do projeto está pronta ineditismo pelo uso do Serazete e pode fazer um braço tem que pensar nisso que é o braço que a Esther falou que está fazendo que é entrando mais tardiamente dá para colocar esse braço também Seabo quem apresenta semana que vem? olha eu tenho dois estudos super interessantes que eu coincidência eu fui referir do JARC e referir do RBM com duas revisões com duas revisões os dois foram aceitos eu que sou chato aprovei o outro que referi também é ter sido aprovado também os dois coincidências o mesmo tema muito interessante para a gente refletir se alguém quiser apresentar eu mando os dois ativos eu estou sem tempo para apresentar quem sabe o Túlio não apresenta isso cadê o Túlio? acho que o Túlio saiu o Túlio saiu mas o Túlio você manda uma mensagem para ele no privado ele vai te aceitar não sei ele também opera demais esse cara alguém mais quer apresentar? são dois agentes super legais de preparo de endomédia acho que vale a pena a gente discutir são dois grupos diferentes fizeram dois estudos sobre o mesmo tema são duas meta-análises super legais alguém se manifesta? Marcelo me manda então eu apresento Maravilha vou te mandar os dois agora sim mas eu não faço aula bonitinha eu sou bem básica na minha aula cada um do seu jeito o mais importante é a mensagem a clareza a explicação relaxa então tá queridos até semana que vem Selma até mais tarde Selma e Marcos um abraço um abraço para vocês bom dia bom trabalho com o meu Deus com o meu Deus com o meu Deus Abertura